Durante a sessão da Câmara de Rio Preto desta terça-feira, foi aprovada em segunda discussão a formação de uma comissão que vai levantar e buscar soluções para os problemas envolvendo a zona de prostituição da cidade. Será feito um raio-x do local para levantar os problemas sociais que envolvem quem vive ou passa por ali. E durante a sessão, outro assunto também que foi discutido é que foi entregue o relatório final da comissão que investigou possíveis irregularidades no contrato de transporte coletivo de Rio Preto. Vamos acompanhar. A comissão especial que vai elaborar um estudo sobre a vulnerabilidade social das famílias que moram no Jardim Paraíso em Rio Preto deve ser formada já nos próximos dias. Ela vai estudar o que está acontecendo com aquelas moças em estado de vulnerabilidade social para que busquemos uma solução para que elas deixem aquele trabalho e aquele local deixe de ser algo reservado para ilicitudes e imoralidades em nossa cidade. O SBT Interior já mostrou o problema. Além da zona de prostituição, o Jardim Paraíso é considerado um ponto de exploração sexual e de tráfico de drogas. A comissão vai investigar se os alvarás concedidos pelos órgãos públicos estão sendo respeitados, se o comércio que foi montado no local está realmente sendo feito com a finalidade do que foi proposto. Além de Jean Dornelas, devem fazer parte da SEI também os vereadores Anderson Branco, do PR, e Karina Caroline, do PRB. O que mais preocupa é a questão do desenvolvimento social das pessoas que estão ali, pessoas que estão sendo exploradas sexualmente, pessoas que estão sendo utilizadas no tráfico, estão adolescentes, têm criança. Então eu vejo que essa proposta está justamente em levantar um estudo técnico dessa área e depois a gente levar para o executivo algumas coisas que têm que ser mudadas. Antes da sessão começar, integrantes da SEI, do Transporte Coletivo Urbano de Rio Preto, entregaram o relatório final. Nele contém tudo o que foi apurado até agora e o que pode ser feito para melhorar a qualidade dos atendimentos prestados aos passageiros. O relatório deve ser entregue ao Ministério Público, à Prefeitura de Rio Preto e às empresas que têm concessão do transporte na cidade. Eles têm um prazo de 90 dias para atender as solicitações. Se as empresas não concordarem com a alteração, pode o município até rescindir esse contrato.